Recentemente, vimos que a tabela progressiva do imposto de renda finalmente foi atualizada após oito anos de congelamento. E as alterações têm gerado várias dúvidas nos contribuintes e nas empresas. Como regularizar a situação no caso de quem já fez a retenção e recolhimento em maio pela tabela antiga? Como ficam os casos de múltiplas fontes pagadoras? Como é feito o cálculo nos casos de transportadores e locações? De que forma é feita a opção pelo desconto simplificado? Há um prazo para o contribuinte fazer essa opção? No vídeo de hoje você terá todas as respostas. Fique comigo até o final. Você está no canal da Econet. Aqui você irá encontrar uma fonte segura de informações para te manter sempre atualizado sobre as mudanças na legislação e sobre tudo o que está acontecendo no país sobre as áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e, claro, de comércio exterior também. Publicamos vários vídeos todos os dias. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre muito bem informado. E se gostar do conteúdo, poxa, por favor, né? Deixe um like aqui, combinado? Bom, pessoal, a medida provisória 1171 de 2023, publicada justamente no feriadão do Dia do Trabalhador, trouxe algo há muito tempo esperado. A atualização da tabela progressiva, que é utilizada no cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física. Com a norma valendo já a partir do dia 1º de maio, surge a primeira grande dúvida por parte de contribuintes e de empresas. A partir de quando aplicar a nova tabela? Considerando que o fato gerador do Imposto de Renda é o pagamento, a nova tabela já deve ser considerada em todos os pagamentos efetuados a partir do dia 1º de maio de 2023. Isso significa que para quem estiver pagando nos primeiros dias de maio os salários da competência de abril, por exemplo, já deve seguir a nova tabela. Porque, repetindo, o fato gerador aqui é o pagamento. Dessa forma, sendo o pagamento feito em maio, tabela nova. E a segunda grande dúvida é a decorrência direta dessa primeira. Robertson, já fiz o pagamento agora nos primeiros dias do mês. E nem percebi essa alteração. E agora? Preciso fazer alguma coisa para corrigir isso? O que eu faço? Vamos lá! Aqui estamos diante de duas possibilidades. Primeiramente, vamos pensar nos empregados que recebem adiantamento de salário. O famoso vale. Vou usar o vale como exemplo, mas se aplica para qualquer outro pagamento adicional que você faça para os seus empregados. Em tais situações, quando você estiver fazendo esse outro pagamento, você irá novamente calcular o imposto de renda para fim de retenção. Aqui você deve calcular o imposto de renda sobre o total que você já pagou no mês e descontar o que já foi retido anteriormente para fim de recolhimento. Então, a compensação e o ajuste para a adequação à nova tabela irão ocorrer automaticamente. Mas não esquece de usar a nova tabela para esse segundo pagamento que você está fazendo. Beleza? Se você já sabe que não vai ter outro pagamento dentro do mês, a solução seria efetuar a reapuração da folha e efetuar a complementação dos recolhimentos. Sim, eu sei que você está pensando na trabalheira que isso vai dar. É complicado mesmo. Caso você não faça isso, os seus empregados vão ter recebido um pouco menos esse mês. Mas isso será ajustado no próximo ano, diretamente junto à receita, quando eles estiverem entregando a declaração do imposto de renda. Esse é um dos motivos pelo qual ela é chamada de declaração de ajuste anual. Uma outra dúvida bem recorrente tem sido quanto ao desconto simplificado. Isso porque uma das novidades implementadas pela MP foi a possibilidade de descontar o valor de R$ 528 da base de cálculo do IR, ao invés de utilizar as deduções legais, que seriam principalmente o INSS, dependentes e pensão alimentícia judicial. O que a MP não estabeleceu foi como exercer essa opção. Lembrando que essa seria uma opção exercida pelo empregado, já que é ele o contribuinte nesses casos. Como até agora não há um posicionamento oficial, o entendimento que tem prevalecido é que o empregador irá proceder com o cálculo do imposto de renda nas duas modalidades, desconto simplificado e deduções legais, e aplicar o que for mais vantajoso ao empregado. Nesse sentido, foi publicada no portal do E-Social no dia 9 de maio de 2023, na área de perguntas e respostas, a orientação que não há necessidade de manifestação do empregado, devendo o empregador efetuar o cálculo a cada mês e aplicar a opção mais vantajosa, como você está vendo aí na sua tela. É bem provável que muitos dos sistemas de folha já sejam adaptados para fazer esse cálculo e essa comparação automaticamente. Por outro lado, caso o empregado formalize a opção por um ou por outro modelo, aí a empresa pode seguir o que for pedido pelo empregado, independente de parecer ou não mais vantajoso. Como eu disse, não foi estabelecido nenhum procedimento específico sobre como formalizar essa opção. Recomenda-se então solicitar ao empregado uma declaração, uma cartinha indicando a sua preferência. Feita a opção, a próxima dúvida é... Por quanto tempo vale? Devo seguir o mesmo modelo o ano inteiro ou posso trocar? Olha só, não temos nenhuma restrição nesse sentido. A opção não é irretratável. Ou seja, eu, contribuinte, posso optar por um modelo diferente a cada mês, se for conveniente, desde que informe as minhas fontes pagadoras com antecedência necessária, para que possa ser feito o cálculo corretamente, é claro. É possível que a Receita Federal traga orientações e esclareça as novas regras nos próximos dias, e se isso acontecer, pode ser que ela aborde esse assunto específico. Resta aguardar. Por enquanto, sem essa normatização, como não há impeditivo na medida provisória, é admitida essa opção a cada mês. Sobre o desconto simplificado, percebemos que há muitas dúvidas quando há mais de uma fonte pagadora. Como proceder nesses casos? Será que pode ser aplicado desconto simplificado? Pode ser que uma pessoa tenha mais de um emprego fixo, ou aquele que tem um emprego fixo e realiza atividades adicionais esporádicas, os famosos freelas. Podem ser autônomos com múltiplas fontes pagadoras. Nesses casos, o contribuinte, a pessoa que está recebendo, tem a obrigação de indicar a existência de outra fonte pagadora. Pensa no exemplo de um salário fixo e do trabalho como freelancer. Para cada pessoa que eu prestar o serviço, vou indicar que já existe uma outra fonte pagadora, pois isso será considerado por esse tomador para calcular o valor do imposto que deverá reter. A medida provisória não estabelece de forma clara se cada uma das fontes pagadoras poderia aplicar o desconto simplificado nesses casos. Então, estamos aguardando a regulamentação por parte da Receita Federal, ou ao menos uma orientação em relação a isso. Ainda pensando na hipótese de múltiplas fontes pagadoras, haverá casos em que ainda tem uma redução de base de cálculo a considerar. É o exemplo dos transportadores de pessoas, que tem uma redução de 40% na base de cálculo, ou dos transportadores de carga, em que a redução é maior ainda, 90%. Agora imagine que esses transportadores prestam serviços para múltiplos tomadores no decorrer do mês. A primeira informação importante é que eu posso, sim, aplicar a redução da base de cálculo, e após eu ter a base, aplicar o desconto simplificado correspondente a R$ 528. Quanto a cada um dos tomadores aplicar o desconto simplificado, é como eu disse agora há pouco, ainda não há certeza acerca dessa possibilidade. Aguardamos a manifestação da Receita Federal esclarecendo isso. Para fechar o nosso vídeo de hoje, e os casos em que a legislação prevê deduções especiais, como no caso de recebimento de aluguel? Aqui a lógica é parecida com a dos transportadores. Só contextualizando rapidinho. Em relação aos aluguéis recebidos, não integram a base de cálculo do IR, valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem, aluguel pago pela locação do imóvel sublocado, despesas para cobrança ou recebimento do rendimento, e despesas de condomínio. Eu vou considerar essa regra na hora de compor a base de cálculo do IR. São valores que não compõem a base, e não se confundem com as deduções legais. Repetindo, esses valores que eu acabei de comentar, não são deduções legais. Então, para fim de locação, ache a base de cálculo, excluindo os valores que acabamos de citar, e então pode sim aplicar o desconto simplificado. Pessoal, essas têm sido as principais dúvidas que estamos recebendo nos últimos dias. Agora, espaço aberto nos comentários. Ficaram claras essas explicações que trouxemos? Ficou com alguma dúvida? Você tem outras dúvidas sobre a nova tabela progressiva? Deixe aqui nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais! Tchau! Tchau!